Cara, então, o negócio de pênalti, agora que a gente entrou nesse assunto, a regra mudou em relação ao que o goleiro pode fazer ali. Eu sempre achei muito injusto que o goleiro não pudesse ir nada para frente. E a paradinha. Sabe qual é? Não, a paradinha... Isso aí era... Você pegou essa época, o Neymar inventou essa porra, né? Não sei como é que demoraram tanto para um cara, era absurdo. O cara podia passar o pé por cima da bola, cara. Mas eu lembro que isso é coisa... Invenção de brasileiro, né? O dia que... Eu não lembro quem foi lá na Europa que resolveu fazer a paradinha, o juiz anulou na hora. Porra é essa, cara? Era do lado, acabou, se fudeu. Sabe? O que tu tá inventando aí? Mas então, mas aí mudou a regra. O goleiro pode deixar um pé na linha e botar um pé para frente, né? Você não podia isso, né? Você já teve pênalti voltado? Já. Teve um contra... Eu me lembro um pelo Curitiba contra o Criciúma. Paulo Baer bateu. Aí o Bandeirinha voltou. E aí... Porque você adiantou, né? É, e um contra o Ferroviária, cara. Alain Mineiro, acho que bateu. Eu sabia que ele dava a paradinha, assim. Mas não aquela de... Porque ele já não podia mais, né? Mas ele vinha, parava e... Aí quando ele chegou pertinho da bola... Porque tu fica... Assim, o negócio do pênalti do goleiro é ele esperar o máximo o batedor e explodiu o mais forte possível para o canto para tentar pegar. E aí tu joga o corpo para frente... Porque tu não consegue pular parada. Tu joga o corpo para frente para explodir. E quando ele deu a parada, eu... Porque eu sabia que ele parava, só que eu não consegui segurar. Eu fui para frente. Quando ele parou, eu voltei, cara. E pulei e peguei. O Vizio mandou voltar. Nossa, cara que... E eu consegui voltar ainda. Só que ele mandou voltar. Contra... Ferroviária no Allianz Parque. Puta merda. A verdade é que um pênalti bem batido... É difícil. Não dá. Só não dá. Porque assim... Dá. Um bem batido é foda. Eu boto o pênalti do... Do Petros. Corinthians e Palmeiras. A semifinal de 2015. E... Palmeiras e Rosário Central em 2016. Marco Rubem. Bota esses dois para tu ver. Eles bateram bem. Mas aí... É difícil. É difícil pegar um pênalti bem batido. Normalmente o bem batido entra. Mas tem também. Tem... Pênalti do Dida. Tem uns que o Dida pegou. O jeito de tu... O jeito de você reagir a um pênalti varia de acordo com quem vai bater? 100%. Pra caralho. 100%. Assim... O que eu quero dizer é... A decisão de escolher um lado e pular... 100%. Ou esperar pra ver onde vai. O caralho. Isso daí tudo muda. 100%. Legal. A decisão já vem antes provavelmente pra eles agora, né? É. Se tu sabe onde ele bate. Se tu... Na final da Copa do Brasil, o Ricardo Oliveira num jogo pelo brasileiro. Ele tinha tentado... O jogo tava parado e ele tentou dar uma cavadinha em mim. Eu comentei com os caras. Esse cara se tiver pênalti ele vai fazer alguma graça comigo. E ele bate 80% dos pênaltis cruzados. Ele e o Fred. 80% cruzados. Aí deu... Foi pra final. Aí eu falei... Cara, vou ficar parado no meio do gol. Ele vai bater no meio. Ele vai querer fazer graça. Só que... É foda ficar parado no meio, cara. Aí eu fui. Vou ficar, vou ficar, vou ficar. Eu caí. Tentei... Cara, eu deixei o pé assim. Ele bateu no meio, cara. Se eu fico, eu ia pegar a bola assim, com a mão. Parado. E... E isso são percepções. Tu sabe que ele só bate cruzado. Mas ele sabe que tu sabe também. Então é... É foda. É foda. Não, pênalti é muito tensão. É difícil, cara. É difícil. É um jogo mental, né? Pois é. Ficar parado. Por isso que aquele pênalti de segurança é um porradão no meio. Porque se a bola for um pouquinho aqui do lado aqui, o goleiro não pulou, pega mal pra caralho. É, assim... O último pênalti. Eu, na Copa do Brasil, era pra bater no meio. Ela saiu um pouquinho pro lado, né? Mas daí tu pensa assim, porra, o Wanderlei não ia ficar... Porque o Wanderlei, eu batia no meio forte, né? Aí o Wanderlei falou assim, eu vou ficar no meio, hein? Eu falei, puta... Aí ele falou pra mim. Eu falei, caralho, agora... Eu falei, ah, meu... Eu falei pros caras pra definir onde ia bater e não mudar, né? Porque a maioria dos caras se perde nisso. Ele define uma coisa, pega a bola, vai caminhando, já muda, vai pra outra, já muda. Daí... Eu falei, ah, vou bater no meio, vou enfiar ele pra dentro, cara. Se ele ficar... Aí ele caiu. Porque, imagina só, o quinto pênalti, eu sou o goleiro. Se o outro time fizer, meu time perde. Aí eu nem pulo na bola. É. Puto, cara. Se pegar, beleza. Mas se não pegar, você vai ficar puta, né? O Oblak fez isso na final da Copa da Champions, acho que contra o Real Madrid. Ele ficou parado todos no meio, cara. E não pegou. É, devem ter criticado ele pra caramba. Com certeza. Então é uma decisão difícil, é uma decisão difícil. Pô, mas assim, também por outro lado, eu já falei isso aqui, conversei com o Fred dos Desimpedidos uma vez, ele até me sacaneou, me chamou pra... Porque eu falei pra ele assim, cara, não admito um batedor de pênalti chutar pra fora. Não admito essa porra. Não, eu falei. Ah, tu falou? Eu não sou jogador, não sou porra nenhuma. E caguei essa regra, né? Não admito, cara. O gol é grande pra caralho. Assim, o goleiro pegar, beleza. Bateu mal, tá. Ah, mas errar o gol, irmão. Errar o gol não pode. Ele depois até me chamou pra fazer uma disputa de pênalti, eu e ele lá. Eu acho que eu chutei... Eu quase ganhei dele, ele roubou pra mim ganhar. Entendi. Você sabe que você roubou, Fred. Você sabe. Porque assim, a gente chegou, era cinco pra cada lado, eu ganhei dele, acho que ele chutou dois pra fora. Aí ele, não, vamos até jogar mais uns aqui, não sei o que. Ah, entendi. Jogou mais um, daí ele ganhou, filha da puta, né? Pô, mas chutar pra fora é meio do caralho, assim. Eu não sou jogador. É uma porra. É que assim, o bator de pênalti, os principais são caras que batem bem e com precisão. E o goleiro hoje, ele tá muito grande, se tu for ver a média de altura do goleiro hoje, quando eu subi profissional eu tinha 1,90, 1,91, eu era grande, porque os caras tinham 1,88, hoje 1,90 já é pequeno, tem 1,97, 2 metros. E outra, a força muscular, os caras falam, hoje não sai gol de falta porque os caras não treinam muito, também, mas porque a explosão do goleiro, hoje o goleiro tá no canto dele, ele chega no outro canto. Antigamente o goleiro não conseguia chegar por causa da força física. Então são mais atletas. Então o cara tem que bater bem, tem que bater no canto. E quanto mais no canto tu bate, mais a chance de botar pra fora, né? E aí os caras já tão chegando no canto, os caras falam, vou ter que levantar, tem que bater alta, aí é mais chance de errar, né? É, cara, a parada que é completamente ponta. E aí tem que botar mais força, quanto mais força menos precisão. Então... Então... Obrigado.